As margens da BR-491 em fama, uma cena incomum para quem passa pela estrada. Um mar verde à frente. Toda essa extensão do lago foi tomada por aguapés. Pássaros até andam sobre a vegetação que cobre a água. Segundo especialistas que estudam aguapés e também outras plantas da superfície aquática, elas têm uma característica em comum, que é a facilidade de se reproduzir. É por isso que quem observa o lago de Furnas tem a impressão de que toda essa vegetação aumenta a cada dia. E, olhando um cenário assim como esse, é até difícil acreditar que debaixo de toda essa cobertura verde existe água. Esta bióloga veio com um grupo de pesquisadores para coletar informações e tentar entender melhor o acúmulo de vegetação. Realmente a universidade tem que se envolver com esses tipos de ações. Nós estamos aqui hoje para participar do mutirão, de uma maneira social, mas nós também vamos contribuir com levantamentos, com pesquisas, que possam entender melhor, de uma maneira técnica, científica, o que está acontecendo, que fenômeno está levando a essa condição do lago, e o que a gente pode fazer para interceder e reverter em benefícios. Então, a universidade tem que estar comprometida também com essas demandas. Na orla do lago em fama, cenas inéditas, como esta ilha de mato que flutua sobre as águas. O vice-prefeito disse que nunca houve uma aglomeração nesta intensidade no município. Com certeza atrapalha muito o comércio local, né? Os comerciantes aqui vivem em prol do turismo. O turismo é nada mais do que essa represa tão importante para nós, esse lago de Fornos. E se não tiver condições de navegabilidade, infelizmente, o pessoal não vem para cá. A balsa é fundamental para o deslocamento, principalmente o pessoal de Campos Gerais, para cá, aqui é para o Fenas, que faz tratamento de saúde, e se essa balsa não movimentar, atrapalha muito o pessoal. E junto de toda a vegetação, muito, mas muito lixo. Mais de 30 voluntários e cerca de 10 embarcações percorreram o lago para recolher os entulhos. E tinha de tudo, muito material plástico, troncos e até esta armação de madeira. Todo esse lixo, além de poluir, dificulta a navegação por aqui. Principalmente essa madeira prejudica bastante a navegação também, porque eles ficam boiando sobre o lago e, às vezes, uma lancha, uma embarcação pode bater e isso vira a causar acidente. Então, é significativo e importante essa limpeza emergencial, na verdade. Ela acabou se deslocando junto com as chuvas e também com essa grande vegetação que veio vindo desde o Pontalete, da região do Rio Sapucaí, Rio Verde, e vem descendo grande concentração dessas vegetações. Tchau, tchau, tchau.